A série Lazy Tone origem islandesa. Lazy Tone é uma série de televisão islandesa criador. A série foi criada por Magnus Sheving, um atleta islandês primeira temporada. A primeira temporada estreou em 2004 Foco em Saúde. A série promove um estilo de vida ativo e saudável para crianças personagens principais. Os principais personagens incluem Sportacus, Stephanie e Robbie Rotten Sportacus. Interpretado pelo criador da série, Sportacus é o herói atlético, que incentiva atividades físicas Robbie Rotten. O vilão da série, Robbie Rotten, é conhecido por sua preguiça e tentativas de tornar a cidade mais preguiçosa músicas marcantes. A série é conhecida por suas músicas cativantes, como o Yari Numberoni Cenário Colorido. A cidade fictícia de Lazy Tone é famosa por suas cores vibrantes dublagem em diversos idiomas. A série foi dublada em várias línguas ao redor do mundo mensagens educativas. Cada episódio ensina uma lição sobre saúde, amizade ou resolução de problemas popularidade global. Lazy Tone ganhou popularidade internacional entre as crianças adaptações. A série inspirou livros, jogos e produtos licenciados tempo de produção. Cada episódio levava semanas, para ser produzido devido ao uso extensivo de cenários e figurinos coloridos impacto cultural. Teve um impacto significativo na cultura pop infantil dos anos 2000. Legenda por Sônia Ruberti